Música 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 Vai moros estamos aqui na Comecore Experience Tô com minha namorada que fez o primeiro dia de cobertura Só teve cobertura por causa dela Praticamente estou com o meu brother Que grosso, que ignorante Qual que é ser escrava? Não, você não está escrava, estou aqui trabalhando Carrega, tira foto É, mais ou menos escrava Agora é uma escrava presencial Não é mais a dona, você foi dona por um tempo Fui dona, mandei Bom Maris, é o seguinte, estou aqui para mostrar para vocês Na real, a minha intenção hoje era cobrir os painéis Era para estar nessa fila Mas a gente perdeu alguns minutos E isso foi suficiente para você não conseguir mais Entrar nos painéis Então eu decidi fazer um serviço para a comunidade A vez desse vídeo sim Como funciona se você quiser Vire para um painel da Comic Con Ano que vem e tal, ou fora do Brasil É o seguinte Você chega e você pega uma fila Uma fila vai ter mais ou menos Uma marcação de quantas pessoas vão entrar no palco Depois que essas pessoas entraram Essas pessoas não precisam sair Ela entra no começo do evento E ela pode ficar até o último painel Inclusive tem uma galera Que dorme na fila do lado de fora Quando eles abrem Essa galera já vem aqui para dentro Então qual que é a parada? Você entrou no primeiro painel Você fica até o final Até o final do dia assim E aí essa galera que está aqui do meu lado agora Eles estão entrando para a parte das grades Certo? Eles ficam entre as grades lá dentro E aí tipo Eles vão esperando desistência Não, mas desistência É que tem gente que sai Mas a maior parte das pessoas Vem preparado para ficar o dia inteiro Traz comida Pizza e tal E fica lá Então O evento não obriga essas pessoas a saírem Então se elas fizerem Elas fodem Ou seja Se você é o fundo Uma das pessoas conseguir chegar Para assistir o painel Piado Vai ser foda Você vai assistir todos Se você quiser Tem que vir preparado Tem que vir comigo E aí mano? Beleza? E aí é o seguinte Entrou no bagulho Vai até o final do dia Vai até o final Assiste todos Aproveita E essa galera que está entrando Vai ficar na grade agora É contando com que as pessoas vão entrar Assistir o painel E sair fora Tá ligado? Então assim É um processo difícil Mas vale a pena Achei legal A gente quase conseguiu A gente se atrasou No trânsito Mas só para vocês terem uma noção Por que eu estou caminhando? Porque todo esse caminho que eu passei É uma fila Fora das filas É das grades da fila Então assim É Tem muito Mano, isso aqui ainda é a fila Só se liga Isso é a fila Então Essas pessoas estão fora das grades da fila Porque tem as grades da fila E lá dentro das grades Você está esperando alguém desistir Enfim Para cá não tem mais nada Vamos parar Não, acabou agora Esse é o final da fila Não, não acabou não Está dando a volta e continua Acabou Está na entrada do pavilhão É Está na entrada do vento Só para vocês terem uma noção Olha aqui A fila vai embora Vamos aí Vamos ver até hoje Vai Vamos, vamos ver Acho que a gente vai chegar no estacionamento E ainda não acabou É bem possível Porque hoje é o domingo Hoje é o último dia da Comic Con Aliás, o evento está sensacional Não tem muito o que falar Sobre Na verdade Eles terceirizaram alguns serviços Tipo credencial Tá ligado E funcionou muito mal Muito mal mesmo A gestão de filas está ruim O espaço está reformado Aqui é o final Aqui é o final Pelo que eu comprei Tem aproximadamente 4.722 pessoas na fila Aproximadamente 4.722 pessoas Pronto agora Não sei Então Será que essa pessoa tem esperança De achar o painel No cara das voltas? Eu não sei Acho que a emoção dela É ficar na fila Eu não sei se eles não sabem Sem assistir o painel Eu acho que assistir o painel Deve ser muito foda Eu queria ter tido essa experiência Esse ano Não consegui por causa da viagem Por causa de tudo que emendou Mas ano que vem Ano que vem eu vou cobrir algum painel É a meta E aí, claro, mano Bom, vou terminando por aqui Gostou? Joinha, favorito Se inscreve Também na Comic Con Dom Domingueira Heróis Beijo Fui